MÚSICA MÚSICA Eu estou fazendo Coraline há mais ou menos um ano e os benefícios que eu senti no meu corpo foi uma melhora da minha postura, da minha força de abdominal, definição da minha cintura e melhor mobilidade do meu quadril. Alonga, flexibiliza. Eu hoje sinto que minha qualidade de vida melhorou muito. Estou muito feliz. MÚSICA 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 MÚSICA